O mercado de gamers no Brasil está em crescente ascensão, tem vários jogos online, a gente está trazendo mais títulos e isso é uma resposta à receptividade dos jogadores. Apesar desse boom dos jogos online, a gente viu que o ritmo não diminuiu, os jogadores continuam gostando bastante de poder interagir com a comunidade, então apenas a gente vê que tem mais interesse por outros títulos, tem mais interesse por outros gêneros de jogos, é por isso que a gente procura sempre diversificar.